1, 2, 3, GO! Vamos dar um rolezinho por aí, encostar na praia e ligar o som, é tudo nosso. Vamos que vamos. Ó, tá baixinho. Aquele jeito. Eu acho que tá tendo encontro de carro lá, hein? Ih, tá. Pode ver, nós tá pobre. Vamos tentar ficar rico aqui nesse servidor aqui também. Comprar vários carros, várias motos, várias casas. Ó, doido, tá tudo organizado. Cê é louco que top. Ih, encontro então tá certinho. Ah, acelera aqui, ó. Ó o radar. Eita, passei aqui voado. Ó, tá lotado aí, doido. Ahn... Ó, dá até uma queda de FPS bruto aqui, cê é doido. Cara, é doido. Ó quanto carro. Rapaz. Nossa, é muito carro. Ó o cara pegando aqui, ó. Rapaz, ó. Eu vou ver aqui os carros que tá aqui. Ó. Deixa o carretão aqui, ó. Ó, tem um Honda Civic aqui, ó. Do futuro. Ó, um Mustang. Santana. Vou botar a bonita Santana aqui, hein. Outro Honda Civic. Rapaz, esse carro aqui, esquece o nome. Se você sabe o nome desse carro aqui, deixe nos comentários. Mas tá bonitão, hein. Ó, apareceu um... Ó, o Muninho aqui, ó. Mano da firma. Ó, Celta. Saltou quase esse aqui. Ó, o Golzinho. Ó, os caras. Ó, o Duster. Ó, só carro doido, hein. Ó, o Mustang. Cara, quer me atropelar, mas de boa. Ó. 300C aqui, ó. Esse aqui é patrão, hein. Esse é patrão. Ó, o carro quase me joga pro alto. Aqui, ó. Ah, daquele jeito, Catele. Tio, sai pro lado aqui da praia aqui, que não tem já muito som aqui. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like aí. E também deixe nos comentários quais próximos carros que você quer ver aqui no canal, fechou? E não se esqueça de passar no canal do Ola Play Seek. E também nas nossas séries que agora temos, né? Deli Vlog do Gordinho. Passa lá e deixa o like também, falou? Então é isso aí. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí